Oi, crianças! Bom dia! Bom dia, tia Gacinha! Bom dia, tia Judete! Estamos aqui, né, criança? Mais um dia, mais uma sexta-feira, hoje é sexta-feira, né, tia Judete? 13 de novembro de 2020. E nós vamos ouvir uma história agora, tia Gacinha? Vamos! Como é o tema, quem foi descrever? Ó, caixinhas douradas, os três ursos. É, Richard é o autor dessa história. Olha, gente, como ela é linda! Vamos ver o que vai acontecer aqui, viu, crianças? Caixinhas douradas, os três ursos. Olha lá! Muito bem! Estes são os três ursos. Mamãe, o urso, papai e o urso. E o bebê e o urso. Eles estão na cozinha tomando sopa. Hum, que gostosurida mais agora, gente, nesse clima. Estes são os três ursos. É a mamãe, o papai e o bebê. Minha sopa está muito quente. Minha sopa está muito quente. Fala, papai urso. Tudo bem, deixa aí. Vamos dar uma voltinha. Mamãe ursa responde. Vamos dar uma voltinha. Porque está muito quente. Depois a gente vem. Está engaixando aqui. Muito bem. Uma menina está passeando pela floresta. Parecendo a da chapeuzinha, né, criança? Está passeando pela floresta. Por causa da cor de seus cabelos, o nome dela era Caixinhos Dourados, tem sete aninhos. Ela chegou. Ela chegou. Nossa, que casinha linda. Chim de caixinhos dourados. Olha a casa dos ursos de pé que diz. De casinha, mas que casinha mais linda. Ela abre a porta e entra. Um prato de sopa. Nossa, adoro sopa. A menina disse. Ela prova a sopa do papai urso. Essa sopa está tão quente, diz Caixinhos Dourados. Essa sopa está muito quente. Essa sopa está muito quente. Saiu provando todas. Caixinhos Dourados. Prova a sopa da mamãe ursa. Essa sopa está muito fria, diz ela. Finalmente, prova a sopa do bebê urso. Essa sopa está ótima. Fala, Caixinhos Dourados. Animada é porque ia tomar aquela sopa. Veja só. Esta cadeira. Que cadeira bonita. Diz Caixinhos Dourados. Ela se senta na cadeira do papai urso. É muito grande. Ela é grande demais. Depois, se senta na cadeira da mamãe ursa. Nossa, como ela é macia. Finalmente, se senta na cadeira do bebê urso. Se senta na cadeira do bebê urso. Esta cadeira é ótima. Diz Caixinhos Dourados. A cadeira do bebê urso está bamba. Está perdendo. O que está acontecendo? Esta cadeira é ótima. Ah, não. Ah, não. A cadeira faz sabe o quê? É. Prá! A cadeira quebrou. Ai, não acredito. Caixinhos Dourados. Bocejou. E disse, estou cansada. Ela vai para o quarto. E se acomoda na cama do papai urso. É muito grande. Depois, se acomoda na cama da mamãe urso. Ai, ela é tão macia. E esta daqui, finalmente, se acomoda na cama do bebê urso. Esta cama é ótima. Diz Caixinhos Dourados. Então, ela fechou os olhos e adormeceu. Os três ursos passearam. Ai, que sonho gostoso. Dormiu. Agarrou no sono. Lá se vê os donos da casa. Os três ursos. Mamãe, papai e bebê. Cadê minha sopa? Perguntou o bebê urso. Sua cadeira está quebrada, meu filho. Diz a mamãe. Cadê minha sopa? O bebê urso entra no quarto e leva um sujo. Ei, tem uma menina na minha cama. Mamãe, tem uma menina. Ele ficou com medo. Ei, tem uma menininha. Que menina é essa? Caixinhos Dourados acorda assustada e diz. Ô, não, ô, não. Não, 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 não. Eu pulo pela janela. Por favor. Não, não faça nada comigo. Os cachinhos, cachinho dourado. Corre para casa. Os três ursos acendam da janela. Adeus, menininha. Tchau. Não há de manhã. Você está comendo a nossa sopa. E a menininha. Adeus, adeus. A menina saiu toda, se trem. O menino. O menino. O menino. Vocês já ouviram mais um conto aqui, né? Os cachinhos dourados. E os três ursos. Eu acho tão linda essa história, criança. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, o que vai acontecer? Vamos brincar. Vocês têm isso aqui em casa, viu, criança? Dentro do kit de vocês, tem isso aqui em casa. O que é isso aqui? Isso aqui você vai completar as frases. Por que ele tem isso aqui, ó? Na atividade de vocês, tem a gravura do menino. Aí você vai... Jogou o dado. Saiu nesse menino. Que é este meninozinho bem aqui. Ó. Olha aqui o primeiro menino. O dado saiu aqui. Você vai completar a frase. Eu vou jogar agora. Eu e a Tia Judete. Nós vamos escrever. Eu vou escrever todas as frases. Vamos escrever algumas frases. Por quê? A gente quis fazer diferente. Pra vocês fazerem assim, bem... Gostando mesmo daquele mel aqui na chupecha. Simular. Simular mesmo. Tá bom? Então, você vai brincar na sua casa. Você pode botar o papai pra brincar com você. Ou a mamãe. Mas na hora de escrever, não coloque eles não, viu? É vocês. Não deixe o papai pra escrever de criança. Então, vamos lá. Vamos jogar. É. Eu tirei a menina. Tá vendo aqui? Olha aqui a menina. Na tarefinha de vocês, a menina está do outro lado da folha. Vira folha. Olha lá. Escreve. O que é que tem aqui? A menina... Você vai criar. Ó, por exemplo, eu vou criar a minha frase. A menina... A menina... Come... Come... Olha... Salada. Que comer salada, viu, crianças? Ó, essa foi a frase que eu criei. Mas você pode dizer, a menina pula. A menina gosta da vovó. A menina se alimenta bem. Vai lá, Tia Judete. Joga aí o seu dado. Vê o que vai sair. Tirou o que, Tia Judete? Gosto bem crentinho. Tirou o menino. O que que é o menino? O que que é a frase do menino? O menino é sapeca. É mesmo? Você vai escrever? Deixa eu escrever. Ó, o menino é sapeca. Já tem o começo da frase, tá bom, crianças? Ou então, o menino estuda. Muito. O menino já sabe ler. Viu, menino? Essa peca. Eu vou jogar agora, viu, crianças? Tirei a rainha. Olha aqui a rainha. Tá vendo, criança? Aí, eu não vou escrever mais, né, Tia Judete? Vamos então. Isso aqui é você que vai fazer. A rainha mora no castelo. Viu? Será que é o que que a Tia Judete pegou? Já até foi falado. A professora. Eu gosto da minha professora. Ou então, né, Jelena? A professora ensina os alunos. Eu vou jogar aqui. Vê o que que vai sair aqui. Ui, meu Deus. Vamos ver aqui. O herói. Você vai criar uma frase. O herói ganhou no jogo. O herói é forte. Tá bom, crianças? Pronto, Chegar. Você agora tem. Não, tá vendo? É a rainha. O cachorro. Ah, o cachorro. Olha aqui. O cachorro. Como é que pode ser, Tia Judete? Pode ser? O cachorro é lindo. É, o cachorro mora na minha casa. Também. Viu, crianças? Então, são essas frases. São o quê? São seis frases que vocês vão completar e vai escrever toda a frase. E aqui também tem uma pintura livre. Eu sei que vocês vão te pintar. Então, você vai pintar. Isso aqui é uma pintura livre. O que que tá acontecendo aqui? A chuva. É um texto. Gosto de andar na chuva, cantar aulando baixinho para eu mesma ouvir. Lá vou eu saltitando no ritmo alegre das gotinhas frias. Plim, plom, plim, plom. Que bom a chuva. Ai, quem não gosta de chuva, né, criança? É muito bom. Você vai fazer um colorido bem bonito. Aproveite. Bom final de semana. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Deus abençoe o nosso coração, o seu quietadinho. Esperando vocês na escola. Eu vou fazer aquele teste. Bom final.